A transição do ano é geralmente caracterizada por alteração do estado emocional das pessoas, com manifestações de euforia, sobretudo como consequência do consumo excessivo de bebidas autólicas com maior raça, com maior raça de automobilistas e motociclistas. Também se verifica em algumas pessoas que fazem uso inadequado das praias e outras que desrespeitam as regras do uso ou lançamento de fogo de artifício. Por isto, queremos apelar à população, em geral, à observância de boas práticas, o respeito e a conservação das infraestruturas públicas e privadas, a colaboração com as autoridades e a manutenção de uma convivência salutar a fim de se preservar a segurança e a ordem pública. Desejo a todos muita saúde. Um ano 2024, coroado de prosperidade e muitas realizações pessoais e profissionais em companhia das vossas queridas famílias. Ministério do Interior. Governo da Angola.